Já comi muito da farinha, do desprezo, não Não me diga mais que é ser, um quanto tempo Quanto tempo tava pronta, que tava pronta, da farinha, do desprezo Já comi muito da farinha, do desprezo, não Não me diga mais que é ser, um quanto tempo, amor Quanto tempo tava pronta, que tava pronta, da farinha, do desprezo Me joga fora, que na água do balde eu vou me morar Me joga fora, que na água do balde eu vou me morar Só vou comer agora, da farinha, do desejo Alimentar minha fome, pra que nunca me esqueça Hum, como é forte, da farinha, do desprezo Só vou comer agora, da farinha, do desprezo Já comi muito da farinha, do desprezo, não Não me diga mais que é ser, um quanto tempo, amor Quanto tempo tava pronta, que tava pronta, da farinha, do desprezo Me joga fora, que na água do balde eu vou me morar Só vou comer agora, da farinha, do desprezo Só vou comer agora, da farinha, do desprezo Só vou comer agora a farinha Só vou comer agora a farinha